A estrada é longa, cheia de tropeços Toda sinuosa, plena de mistérios Somos viajantes, sem saber pra onde Nem se chegaremos, temos esperança O caminho lembra quem passou por ele Gente como a gente que já foi pro céu Eles já chegaram lá no infinito Podem ajudar-nos junto do Senhor Quem não anda junto, ai não anda certo Pois não vale a pena caminhar sem Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto